Eu estava pequenininho de montes de óculos, manuseando o vosso contrato ambiental. Eu não vou falar com toda a história, né? 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 Só nessa? Tá ótimo. Mas assim, o mesmo que eu falei pra vocês, que é uma criança que vem com a história só. A história da minha palavra no básico você já conhece. Começa com quem? Quem é? Que bicho é esse? Um guaxinho. Um guaxinho. Um guaxinho. Um guaxinho. Um guaxinho, um guaxinho, um guaxinho, um guagalmano, um guaxinho com flores, muitas aspas, abertos, gostosos mesmo de hum Andrew Segurada e todo dia ele seve para passear. Só que o Manny também foi muito longe e longe mesmo de repente é que foi sonhar pra lado de um någonntico e vindo disparada. Viu o morrer desesperadamente… Ele tava bem baixo na a sorte, bem lamento quando você tos... Pá papá papá... Cai correndo, escapedou a barata. E passa por esse aqui, que é o... Que é essa, o tamantua lá, que estava comendo comida. E ele vai assim, Basquim, vem para a outra boca, mas sim! O Basquim não falou. E o tamantua, o Guido, eimu! Oba! Tirei, Guido! Estou dando o tiro aqui, eu vou atrás. Aí corremos, o tamantua atrás do Basquim. Corre, 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 corre. Os dois passam por perto de quem? Do cachorro? Do mato. O cachorro do mato estava ficando, vagando para o pecado, trabalhando. Que louco é a gente que está correndo desse jeito? Onde é vocês estão indo? Não gostou de nada disso. Ela era desesperada, tomando a branquinha. E o cachorro do mato olhou. Bom meio! Ai, meu Deus! Não gostou da floresta, que loucura. E não gostou da minha filha. Acabou a plantação. Lá foi o cachorro do mato. Corre lá atrás. 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 E os dois passam por perto de quem? Do saco. Do saco. Do saco. E o saco com o local falou. Ei! O meu homem também fez a presa tudo aí, gente! O gasto limpo e o saco, daí lá o outro. O tomanto aviso. Não respondeu. Mande o cachorro para o mato falou. Fogo! É mesmo que a gente jogou? Ele tá me caducando? Eu não vou dar o meu que traz, o meu vitória. E lá foi o saco, o pão Renan atrás. Corre lá atrás. Corre lá atrás. Corre lá atrás. E o papo passado, por uma montanhazinha, não está a casa da Emma. A Emma da janela, um pequeno fogão, com toda boa dona de casa.